Saudações senhoras e senhores, aqui é o irmão Diogo Rafael Moreira do site ControversaCatólica.com O nome deste vídeo é Sede Vacantistas e Sede Vacantistas. Por que desse título tão polêmico? Bem, a verdade é para dizer, deixar bem claro, que em tudo na vida é preciso um certo discernimento, é preciso um certo cuidado. Prudência e caldo de galinha não faz mal para ninguém, né Padre? É um dito popular, mas é uma coisa que ele tem que aplicar a tudo na vida. E claro, a pessoa chega no começo, todos nós, e chegamos à conclusão que essa é Sede Vacantista, Sede Vacantismo, e aí tudo que é Sede Vacantista, que aparece, a gente acha maravilhoso. É a primeira impressão, é a primeira coisa, e nós achamos que é simplesmente isso. Mas na realidade, na prática, com a experiência, Padre, dos anos, do tempo, da observação, isso procede ou não? Tem uma distinção mesmo? Como que é? Estamos gravando este vídeo também para responder perguntas, interrogações que nos fazem frequentemente, sobre Bispo Fulano, Padre Ciclano, instituição tal, como o Diogo falou, é Sede Vacantista, então é todo mundo muito bem, está todo mundo unido, todo mundo trabalha junto. Infelizmente, infelizmente, não é assim. Hoje, no nosso meio, é tudo muito complicado e bem diversificado. Por exemplo, tem alguém que tirou uma foto com o Bispo Tuque. Então, esse daí é Bispo Tuque, da linha Tuque, quem é da linha Tuque, quem é da linha Lefebvre, tem todas essas coisas. Então, muita atenção. Então, há bispos que dizem que são de tal lugar, que foram ordenados por tal, que tem foto, que tem não sei o quê, mas que não é uma coisa que está bem estabelecida, não é uma coisa que tem sólidas bases, que é séria. Então, é sempre necessário consultar e ter cuidado. Não vai já apoiar, de repente, simplesmente ir apoiando, ir compartilhando coisas. É preciso ter um certo cuidado. Infelizmente, no mundo que nós estamos, nem todos agem de boa fé. E, às vezes, se aproveitam da ingenuidade das pessoas para conseguir coisas. Enfim, então, é necessário ter esse cuidado. E tem essa questão dos bispos, não é, padre? E também tem questão mesmo doutrinal, às vezes. Doutrinal. Sim. Muitos, por exemplo, seguem essa ideia chamada conclavismo, que é linha, por exemplo, sei lá, Palmas de Troia, alguns outros bispos que aparecem por aí defendendo esse negócio de conclave, de eleger Papa. Tem que eleger um Papa? Sim, uma coisa ridícula. Essas loucuras. Sim. Outros também que vêm de linhas de igreja brasileira, de velhos vetero-católicos, velhos crentes. Uma confusão aí. Ou feneístas, bispos feneístas, ou que tem alguma ligação com essa gente, com herésias. O que seria para feneístas, no caso? O feneísmo foi uma heresia condenada no século passado, e por um sacerdote americano, que tinha ideias protestantes, e sobretudo que negava o batismo de desejo, e dava uma má interpretação ao dogma, fora da igreja não há salvação. Então, tudo isso foi condenado pela igreja, é documentado. Então, esse grupo, esse movimento, chamado feneístas, que vem do padre Fene, por isso que vem feneísmo, foi um sacerdote descomungado, isso é condenado. Então, também tem aí sacerdotes, bispos envolvidos com essa gente, são hereges, condenados pela igreja. Então, nós temos que ter muita cautela com essa gente, gente da igreja dos velhos crentes, gente que foi consagrado também, bispo ou padre, na igreja sismática russa, oriental. Então, tudo isso que vem dessa seita do Palmar de Troia, dessa gente maluca de conclavismo. E aqui uma nota sobre esse negócio do conclavismo, que às vezes tem pessoas que insistem muito nisso. E é uma coisa tão ridícula, eu digo ridícula, quisível, chega a ser louca, insana, porque que diferença que vai fazer? Em primeiro lugar, isso já aconteceu. Já aí uma variedade que você pode escolher de pseudo falsos papas. O Francisco é um deles, mas tem muitos outros aí. Às vezes tem melhores que Francisco, mas assim, estão ali, estão ali. Por que você vai fazer o novo conclável? Você tem o Papa X, o Papa Y, aqui lá no Sul, lá tinha o Pedro II, pareceu. Mas tem aí o que você vai ficar fazendo no conclável. Primeira coisa, qual o critério que você estabelece para esse conclável? Fica com esse negócio de que tem que fazer o conclável. Mas olha aí, já tem várias suas fotos e ninguém aceita nenhum. Ninguém vai aceitar nenhum, porque é algo ridículo. É apenas uma mudança de roupas. Porque a crise na igreja continua. A pessoa só muda de preto, se é um bicho, se é um... Qualquer coisa. E para branco, e não vai mudar nada. Ele vai continuar tendo os mesmos fiéis, as mesmas coisas. Tudo vai ficar igual, com a diferença de que ele vai ser considerado um palhaço. Só isso. Tem um carnavalesco. Só. Só isso. E fora aquilo, fazer essa distinção. Isso não é sede-vacantismo. Não, já nem é mais. Já tem o sucessor deles. Então... Atenção. Muita gente aparece na internet, eu sou sede-vacantista. Eu sigo o bispo Y, o padre Y ciclano, X, não sei quem, etc. Consultar, escrever. Isso é católico? Isso é verdadeiro? Quem consagrou esse padre? Quem consagrou esse bispo? Quem ordenou esse padre? De onde é que vem? Será que de fato procede validamente, segundo as ordenações, de bispos católicos? Tudo isso. Muita cautela. Não ir aderindo, apoiando a todo tipo de gente que aparece na internet. Isso. E no que isso toca o nosso trabalho também, padre? Quais são as nossas credenciais? O que a gente traz para as pessoas também? Porque aqui, nós queremos fazer algo realmente sério. A gente não quer oferecer para as pessoas nenhuma... Algo que reluz, mas que não é de fato o que se pretende. Então, assim, qual é o nosso bispo? Linhagem? Essas coisas que a gente poderia esclarecer? Sim, claro. Sim. Então, como o senhor falou sobre essa questão de linhagem, de sacrações, de ordenações, bem, o bispo responsável pela nossa missão aqui, que confirma, que ordena os nossos padres, que atende os nossos fiéis e a necessidade do seminário, é o bispo Daniel Dolan, bispo americano, que foi consagrado por Monsenhor Marco de Varunas e, por sua vez, foi consagrado por Monsenhor Moisés Carmona e que, por sua vez, foi consagrado por Monsenhor Endon Tuque. Então, Monsenhor Tuque, isso nós temos fotos, documentações e testemunhas que Monsenhor Tuque, é um ser bispo vietnamita, consagrou a Monsenhor Moisés Carmona e que Monsenhor Moisés Carmona, isso está na internet, é público esse vídeo, consagra Monsenhor Marco de Varunas e também, depois, a Monsenhor Dolan, que é quem nos acompanha. Lembrando que Monsenhor Tuque é um ser bispo vietnamita, como eu falei, consagrado antes do Conselho Vaticano II, inclusive ele participou do Conselho Vaticano II e que depois, posteriormente, se torna ser de vacantista, também encabeça um pouco esse movimento e consagra alguns bispos com documentação, com fotos e testemunhas. E tem uma outra espécie, Padre, o senhor está terminado nesta parte? Podemos avançar? Por favor. Sim, então, tem uma outra espécie que essa temos que falar também, que são aqueles do esse é inválido, esse é válido, esse é não sei o quê, que ficam ali com enloucubrações, dizendo que tal era maçom, tal era não sei o quê. E o que a gente diz nesse pessoal, isso é um procedimento católico? São coisas recentes, porque, ordinariamente, os católicos não se fazem esse tipo de pergunta. Então, alguns falam de que o bispo que consagrou, por exemplo, Dom Marcelo Lefebvre, era um franco maçom e, por isso, a consagração do Monsenhor Lefebvre teria sido inválida. Ou essa história também de que Monsenhor Dolan teria sido ordenado padre por Monsenhor Lefebvre com uma mão, que seria inválida a consagração porque ele não seria padre. Então, tudo isso são mentiras espalhadas por aí. Não existe prova nenhuma documental de nada disso. O bem que esse bispo que consagrou Monsenhor Lefebvre era maçom, ninguém tem nenhum documento disso, que comprove, e fora que o próprio rito de sagração episcopal não exige somente um sagrante, mas consagrentes dois, inclusive. Então, se o cardeal Lienard, que consagrou Monsenhor Lefebvre, digamos, supostamente, foi comprovado que ele era franco maçom, que era pertencente à maçonaria, que isso não invalida nenhuma ordem também que ele recebeu, mesmo se ele está em pecado mortal, isso não invalida a ordem que ele recebeu e pode consagrar também bispos validamente. Então, suponhamos que ele é franco maçom e, digamos, que deixou de ser bispo. Desapareceu o caráter indelero da ordem. Embora, assim, a gente não saiba de precedentes disso aí, houve um processo, ah, a franco maçom então não vale nada disso. Exato, isso não existe, teologicamente falando, mas suponhamos que isso seja válido os outros consagrantes que estão ali, justo, para assegurar a validez da consagração, também faz a imposição das mãos e a oração consagratória de consagração do bispo, validando, assim, a ordenação do Monsenhor Lefebvre, por exemplo, e, assim, também todos os bispos que ele consagra e sacerdotes. Sim, e o mais estranho, assim, nessas pessoas que cismam com essas coisas, não é? É que você vê que os tradicionalistas em geral, consensualmente, a grande maioria, pessoas católicas, sinceras, que buscam realmente se conformar aos mandamentos, os ensinamentos da Santa Madre Igreja, vê nenhum problema quanto a essas coisas. É realmente uma parcelinha de pessoas que, por alguns desafetos, a verdade é essa, porque enquanto estavam lá, não tinha problema nenhum, mas acontece algum problema, algum desafeto, e aí começam a achar defeitos e fazer acusações gravíssimas. Então, assim, isso é muito comum também, esse tipo de cidadavacantista caluniador, que é um péssimo católico, pode até ter a posição certa de ser cidadavacantista, mas é um péssimo católico, uma pessoa que está ficando gravemente com mentiras danosas, que vai prejudicar, inclusive muitas pessoas poderiam ter acesso aos sacramentos, poderiam ter acesso à verdadeira doutrina, com certeza, então isso é um dano muito grave, às vezes irreparável, e devemos cuidar muito desse pessoal muito crítico, criticando todo mundo, criticando seus irmãos. Sacerdotes, bispos, membros da igreja, da hierarquia. Exato, exato. Então, essa foi, então, sobre a questão da consagração do Monsenhor Lefebvre, a validez, então, assegurada pelos bispos consagrantes, e da mesma forma, os bispos que foram consagrados por Monsenhor Marcel Lefebvre, que alguns dizem também que seria inválido, porque Monsenhor Lefebvre não seria bispo, acontece a mesma coisa. Monsenhor de Castro Maia foi um consagrante. Então, por mais que, digamos, entre aspas, que Monsenhor Lefebvre não tenha sido bispo, Monsenhor de Castro Maia estava lá para assegurar a validez das consagrações. Eles foram consagrados por Monsenhor Lefebvre, junto com esse bispo coadjutor, esse bispo cooperador, perdão, que foi Dom de Castro Maia, que foi consagrado aqui no Brasil e que também na sua sagração tinha esses bispos também que estavam ali auxiliando e garantindo a sucessão apostólica. Então, tudo isso é válido. E com relação a essa mentira, também espalhada sobre Monsenhor Dola, que ele teria sido ordenado padre com uma mão só, tudo isso é falso. Eu estive nos Estados Unidos no ano passado e eu tive a oportunidade de conversar pessoalmente com o padre Antônio Checada, quando estava vivo, e também com o bispo Dola, que Deus o tenha, e também com o bispo Dola, e nessa reunião que tivemos, inclusive tem leigos que estavam presentes também, que são testemunhas. O padre Checada estava presente na ordenação sacerdotal do Monsenhor Dola, o padre Semborn, Kelly, todos os nove, todos os padres seminaristas norte-americanos sempre se faziam presentes em todas as ordenações de padres ou diáconos americanos. Então, de modo que todo mundo estava ali presente. E o padre Checada falou que nenhum deles viu nenhuma irregularidade sobre a ordenação do padre Dola. E também soube isso mediante um e-mail que o padre Checada me enviou, tenho, arquivado, e ele, inclusive, faz notar que ele estava tocando o órgão e que o padre, à época, o padre Dola, que seria depois Monsenhor Dola, ele era o único americano que estava sendo consagrado no ano por Monsenhor Lefebvre. Então, imagine a possibilidade do Pátria Catecidista aí não ter visto uma coisa que era tão única que estava acontecendo. significativa. Então, ele dá esse testemunho dele, e para aqueles que querem criar realmente problemas, que são pessoas que pressupõem má fé, que pressupõem, que pensam já com malícia nas coisas, e não acreditam na boa fé de um sacerdote, bem, há também os ritos orientais que usam a mão e valem igual. O padre Checada diz, se eles não querem aceitar isso aí, isso já teologicamente também está justificado, que é válido ainda assim, não é um impedimento que vai prejudicar a validade da ordenação. Então, também não há problemas quanto a isso. E segue a nossa advertência. Você encontra um céder vacantista assim, então tome cuidado. É uma pessoa perigosa, é uma pessoa problemática. E é caroleidora, porque fala coisas sem prova, sem fundamento nenhum de nada, simplesmente para denegrir, não é, ou afastar o fiel dos sacramentos, como o senhor falou. Exatamente. Então, esses eram temas, digamos assim, mais controversos, não é, então muito cuidado com essas possíveis linhas de sedivacantismo, não é, muita atenção. Por isso que nós recomendamos, sobretudo, os padres, não é, que trabalham com o bispo Dolan, que trabalham com o bispo Sembon, os bispos também que trabalham entre eles, né, Monsenhor Stuber, Monsenhor Joseph Sewey, que foi consagrado recentemente, né, são os bispos que nós conhecemos pessoalmente e que podemos dar testemunho. Exatamente. Então, da nossa parte, bem, é isso que a gente pode oferecer, não é, estamos sempre à disposição para ajudar, se tiverem dúvidas, não é, podem contar conosco, não é, e como eu digo, não é, prudência e caldo de galinha nunca é demais, não faz mal, tá, então tomem cuidado. Se a pessoa se diz sedivacantista, não necessariamente ela é católica ou não necessariamente ela procede de uma maneira católica. E é somente por isso que nós estamos fazendo esse vídeo, porque não nos interessa ficar entrando em disputas de palavras, não, a gente só quer realmente o bem das almas, o bem das pessoas que nos acompanham também, que podem estar sendo enganadas, né, ou levadas a um mau caminho por conta disso, porque nós falamos muito de sedivacantismo e por uma consequência se torna uma matéria, né, em circulação, as pessoas começam a falar e começam a pesquisar sobre o assunto e acabam se deparando com materiais muitas vezes que não convêm, né, então essa palavra aqui, né, de cuidado, de cautela, é da nossa parte. E um outro detalhe também importante que as pessoas perguntam sobre essas distinções teológicas que há no sedivacantismo, né, então o seminário São José e o bispo Dola, né, nós não seguimos nenhuma tese em particular de um teólogo, né, como por exemplo a questão do sedivacantismo, né, sedivacantismo absoluto ou totaliter, sedivacantismo, né, o que é o seminário São José, então nós não somos sedivacantistas, né, que seguem a tese do bispo Gerard de Laurier, nós não seguimos essa tese específica, né, nós seguimos o ensinamento geral da igreja, dos concílios ecumênicos, dos teólogos em geral, dos santos doutores, né, da igreja, nós preferimos seguir isso que já sempre foi ensinado pela igreja. É, aquilo que é matéria de disputa e tudo mais, não é, é, realmente a gente prefere ficar com aquilo que é mais seguro, que mais está estabelecido, que todos comportem ser esta vacante, não é, e é isto mesmo, e pronto, não é, não é um verdadeiro legítimo Papa, isso está muito claro, né, tem vários e vários artigos na Controverte Católica, nesse sentido, que você pode conferir, não é, e é por aí, Padre Sainz e Aguiaga, o autor Padre Entra em Checada, né, são as nossas referências principais que a gente costuma citar, quando se trata, assim, de entrar nesses pormenores, né, então, é muito bem, Reverendo, mais alguma coisa a declarar? Creio que em tese é mais ou menos isso, então, como eu digo, sempre podem nos escrever, consultar, perguntar, né, se de fato é válido, né, se a gente pode seguir isso, com certeza, se são recomendáveis, né, então, sempre escrever, eu vou para os bispos diretamente, por exemplo, Monsenhor Sembon ou Monsenhor Dola, eles têm e-mails, tem sites, né, tem seminários, tem paróquias e tudo nos Estados Unidos, e aqui no Brasil, quem quiser também pode nos consultar e escrever, se a gente puder ajudar. Exatamente. Muito obrigado, Reverendo Padre Rodrigo, o Senhor poderia nos dar a Vossa Benção. Benedizio, Réunico, Tentic, Mãe, Trisati, Filho e Espírito Santo, descendo su Pervosa, Timonio e Semper, Amém.